Hello, hello, hello! Let's start one more English class today. Today is once upon a time class. The class that we study English with texts, stories, news, biographies. Hoje é a nossa aula que a gente estuda inglês com textos, histórias, biografias, reportagens, muita coisa para você praticar e aumentar o seu vocabulário de inglês, ok? Se você é novo aqui, eu sou a Bruna Raptopoulos, a sua professora de inglês. Nós temos aulas aqui no canal, sempre com aulas diferentes. Nós temos aulas com vídeos, cenas de filmes, aula com gramática, estrutura de frases, enfim. Tudo que você precisa para poder compreender o inglês de forma escrita, lendo, falando, ouvindo, para você realmente chegar na fluência de inglês, right? Então, hoje, nós temos este texto aqui. Quem usa o inglês? Deixa eu só arrumar aqui o computador melhor. Right. Quem usa o inglês? Quem que precisa usar o inglês aí? E nós temos três pessoas de diferentes nacionalidades contando como que o inglês é importante para elas. Onde, quando que elas utilizam o inglês, ok? Então, já contei aí o contexto da nossa história. Eu vou ler os textos para vocês. São três textos, três pessoas diferentes. Vou ler. Vocês vão prestar atenção na pronúncia, entender o que está sendo falado, tentar lembrar das palavras que você já conhece, que a gente já estudou aqui no canal. Tentar observar o máximo que você conseguir. Se você não entender nada, se você está começando a estudar inglês agora, não se preocupe, porque em seguida eu venho com a explicação para você realmente compreender o texto. Ok? Então, agora, vamos ler o texto. Pay attention. Quem usa o inglês? Este é Mitsuhiko Tanaka, um programador de computadoras em uma empresa de publicação internacional em Japão. Ele é originalmente de Sendai, mas ele trabalha na sua empresa em Tóquio, agora, onde ele mora com sua esposa, Tomiko, e seu jovem jovem, Heró. O inglês é muito importante na nossa empresa, na nossa trabalha, desculpa. Nós usamos isso para comunicar com colegas, que falam muitas línguas diferentes em nosso ofício, em todo o mundo, diz o senhor Tanaka. Nós também temos visitantes várias vezes cada ano, então nós usamos o inglês para nossas reuniões. At home, Mr. Tanaka gets new ideas about computing from websites in English on the internet. He also uses his English in social media to keep in touch with friends all over the world. This is first person. The second person is Leticia Marques. Meet Leticia Marques. She works as a financial manager for a Swedish automotive company in Curitiba, Brazil, where she was born and raised. She is single and lives with her parents. I use English every day, Miss Marques says. We use it in most of our emails and meetings and for calls to Sweden, the US and France. In her free time, she likes to watch movies in English. It's good for my pronunciation, she says. This is our second person. This is now our third and last person. This is Hamza Itani, an executive assistant at a four-star hotel in Dubai, in the United Arab Emirates. Mr. Itani lives in Dubai now, but his hometown is the city of Beirut, in Lebanon. At his job in Dubai, he uses English every day. Business travelers and tourists from many different countries stay at the hotel and English is the most common language they communicate in. Sometimes our guests need a tour guide and if I'm not too busy, I use the opportunity to practice my English. When he's not at work, Mr. Itani enjoys watching English language TV. It helps me a lot, he says. Mr. Itani is married and has a one-year-old son. So, these are the information about three people and how they use English. As informações aí de três pessoas diferentes e como que elas utilizam o inglês na vida delas. Então, aqui são pessoas de verdade, source, a fonte. Authentic interviews of real people. Então, são entrevistas autênticas que aconteceram com pessoas reais. Então, as informações aqui, elas existem em algum lugar. Essas pessoas, elas existem em algum lugar. Tá certo? Elas são pessoas de verdade. Agora nós vamos entender todas essas informações, né? Então, who uses English? Quem que usa inglês? No caso aqui, nós temos três pessoas que usam o inglês, né? E elas contam como. Tell me, you use English? Of course, right? Claro que você usa o inglês, né? Você tá aqui assistindo a aula, você utiliza e precisa do inglês. Tell me here. When and how do you use English in your life? Conta aqui pra teacher nos comentários. Quando e como que você utiliza o inglês na sua vida? Tell me here. And let's understand. Então, ele é um programador de computador numa companhia internacional de publicidade, no Japão. Então, essa é a função dele lá, né? Ele é a profissão dele. E onde que ele trabalha? Ele é originalmente de Sendai. Mas ele trabalha no escritório da companhia, no escritório da empresa, em Tóquio. Agora. Onde, então, Tóquio, né? É onde que ele mora, onde ele vive, com a sua esposa, Tóquio, e o seu filho, né? O seu pequeno filho, Hiro. Então, nós já vimos, nós já estudamos aqui, membros de família. Se você não viu, depois vai lá na playlist de inglês iniciantes. Nós temos aí aulas pra você que precisa e quer começar a aprender inglês. E nós temos aulas aí sobre os membros de família. Então, wife, esposa, son, filho. Ok? English is very important in our work. Então, o inglês é muito importante no nosso trabalho. Então, nós usamos, né? Nós usamos o inglês pra comunicar com colegas de trabalho e falam idiomas diferentes, línguas diferentes. At our offices all over the world. Nos nossos escritórios, ao redor do mundo. Então, ele tem contato com pessoas de várias nacionalidades. Não dá pra ficar aprendendo 15 idiomas, né, gente? Então, inglês é o idioma internacional. E aí, facilita a vida de todo mundo aprender inglês. Principalmente no trabalho. Então, says Mr. Tanaka. Disse aí o Sr. Tanaka. Esse Mr. é senhor. Também temos aulas disso lá no inglês iniciante. Depois, acabando a aula aqui, você vai lá e vai assistir a playlist de inglês iniciante. Ok? We also get visitors several times each year. Nós também recebemos visitantes several times, várias vezes, each year, todos os anos. So, we use English for our meetings. Então, nós usamos inglês nas nossas reuniões. Então, ele contou aí como que ele utiliza o inglês no trabalho. E aí, a gente viu o tanto que é importante, né? Então, em casa, ele pega novas ideias, new ideas sobre computador. Sobre programação de computador, sobre a profissão dele. From websites in English, de sites em inglês, on the internet, na internet. He also uses his English, ele também usa o seu inglês, in social media, nas redes sociais. Então, ele também utiliza o inglês nas redes sociais. Pra quê? To keep in touch with friends all over the world. Pra manter contato com os amigos ao redor do mundo. Então, provavelmente, ele conhece aí muita gente de nacionalidades diferentes, graças ao trabalho. E acabou fazendo amizade. E aí, ele utiliza aí as redes sociais. To keep in touch. Pra manter contato com esses amigos. Então, keep in touch é uma expressão que significa manter contato. Então, nós mantemos contato, né? We keep in touch here on YouTube, on Instagram, on Facebook. Right? Então, a gente tem várias ferramentas, várias redes sociais, vários meios de comunicação, né? O telefone também é um meio pra keep in touch, né? Messages, mensagens, call, ligação. Então, e-mail. Então, nós temos aí vários meios de manter contato com as pessoas ao redor do mundo hoje em dia. Facilita bastante. Então, ele utiliza também o inglês to keep in touch with his friends. Pra manter contato com os amigos dele que são de outros países. Right? Now, our second person here. Letícia Marques. Meet Letícia Marques. Conheça a Letícia Marques. She works as a financial manager. Então, ela trabalha como gerente financeira. Financial manager. For a Swedish automotive company in Curitiba, Brazil. She is Brazilian like us. Ela é brasileira, como a gente. E ela trabalha, né, como gerente financeira pra uma empresa automotiva Swedish, da Suécia, tá? Então, é uma empresa sueca. E fica em Curitiba, Brazil. Where she was born and raised. Onde ela nasceu, was born and raised. Ela é solteira. Ela é solteira. E mora com os pais. Ela fala que usa o inglês todos os dias. Miss Marques says. Então, nós usamos na maioria dos nossos e-mails, reuniões, meetings, and for calls e ligações to Sweden, da Suécia, the US, United States, Estados Unidos, and France, e França. Então, esses, provavelmente, são os países que ela mais tem contato. In her free time, no seu tempo livre, she likes to watch movies in English. Ela gosta de assistir filmes em inglês. It's good for my pronunciation, she says. É bom pra minha pronúncia, ela disse. E ela está corretíssima. Quanto mais vocês ouvirem inglês, melhor vai ficar a fala de vocês. A gente precisa treinar muito a nossa compreensão auditiva pra falar bem. Então, escute. Veja filmes em inglês, séries. Escute músicas. Escute os textos aqui que a teacher passa nas aulas do Once Upon a Time. Escute os vídeos que a teacher passa aqui nas aulas de English in Action pra vocês. Porque quanto mais vocês praticarem a compreensão auditiva, mais vocês estarão praticando a fala. Ao contrário do que a gente pensa, a gente não pratica a fala falando. A gente pratica a fala muito mais ouvindo. A gente tem que ouvir muito bem pra conseguir falar bem. Ok? And let's go to our third person. Our third person is Hamza Itani. 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 Yeah. So, this is Hamza Itani. Então, esse é o Hamza. An executive assistant at a four-star hotel in Dubai. Então, ele é um assistente executivo de um hotel quatro estrelas. Four-star hotel. Em Dubai. In the United Arab Emirates. Então, ele trabalha e mora, provavelmente, né? Em Dubai. Vamos ver. Que é um hotel quatro estrelas. Imagina um hotel quatro estrelas em Dubai. Dubai parece um lugar tão maravilhoso. Acho que todos os hotéis lá são chiques, né? Deve ser. A teacher ainda não conhece Dubai. Você conhece alguém que conheça Dubai? Conta aqui pra mim. Minha tia, my aunt, ela foi uma vez em Dubai. E pelas fotos é maravilhoso. Sabe onde eu vou lá também. Mr. Itani. Quem sabe fico lá no hotel, né? Do Mr. Itani. Mr. Itani lives in Dubai now. Ele mora em Dubai agora. But, his hometown is the city of Beirut. Então, ele mora em Dubai, mas ele não é de lá. A cidade dele, né? A cidade natal dele, hometown, é a cidade de Beirut. In Lebanon. No Líbano. At his job in Dubai. No seu trabalho em Dubai. He uses English every day. Ele usa o inglês todo dia. Então, um hotel. Num lugar turístico. Claro, né? Business travelers and tourists from many different countries stay at the hotel. Então, pessoas que viajam a trabalho, né? Business travelers, os viajantes a trabalho, seria essa tradição. Então, são as pessoas que viajam a trabalho. And tourists, turistas, né? Que viajam a lazer. From many different countries, de vários países diferentes, stay at the hotel. Ficam aqui no hotel. And English is the most common language they communicate in. Inglês é o mais comum idioma que eles se comunicam, né? Então, o inglês, ele é o considerado o idioma universal. Então, por isso, quando você vai pra algum outro país ou conversa com alguém de outro país, a tendência é que essa comunicação seja em inglês, né? Pra facilitar aí a comunicação internacional. Principalmente a globalização, né? Por isso, a gente encontra muito mais material em inglês do que outros idiomas, né? Pra quem aí faz faculdade, mestrado, doutorado, artigo científico, estudos. A maioria são em inglês, independente da profissão, né? Aí tem algumas profissões que têm outros idiomas auxiliares. Mas o inglês, ele é essencial pra qualquer situação. Principalmente essa daqui, do Mr. Itany, que trabalha num hotel, num hotel, 4-star hotel, hotel 4-estrelas. Sometimes our guests need a tour guide. Às vezes, os nossos hóspedes, guests, hóspedes, precisam de um guia turístico. Need a tour guide. Então, tour guide, guia turístico. And if I'm not too busy, e se eu não estou muito ocupado, I use the opportunity to practice my English. Eu uso a oportunidade pra praticar o meu inglês. Certíssimo também. Então, olha só. Toda vez que você tiver a oportunidade de conversar com alguém em inglês, se essa pessoa sabe muito ou pouco inglês, se ela é de um país que fala inglês com um idioma nativo ou não, se é um brasileiro que também estuda inglês como você, ou que já estudou e já aprendeu inglês, aproveita a oportunidade, conversa com essa pessoa em inglês. Não precisa ficar com vergonha, com medo. Errar, todo mundo vai. Então, tente perder a vergonha e aproveite as oportunidades pra praticar o inglês. Nesses casos aí, sim, você tem que usar e abusar da fala, né? Ouve a pessoa, claro, né? Um diálogo a gente precisa ouvir e falar. Mas use essa oportunidade, comunique inglês com essa pessoa. É muito importante. E a maioria das pessoas que estudam inglês, elas têm prazer em ajudar quem tá começando, tá? A maioria das pessoas. É claro que existe pessoa arrogante em qualquer situação, né? Mas a maioria das pessoas sabem, elas lembram como que ela começou, tá? Então, ela vai tender a te ajudar mais. And continue. When he's not at work, quando ele não está no trabalho, Mr. Ethan enjoys watching English Language TV. Ele gosta, ele aproveita, né? Pra ver televisão em inglês, né? Então, os canais americanos, né? Canais de TV fechada, a gente consegue muito assim, né? E em programas em inglês. Então, ele usa a oportunidade pra treinar dessa forma também. É a mesma situação aqui de ver um filme ou uma série em inglês, ok? It helps me a lot, me ajuda muito, he says. Mr. Ethan is married, ele é casado, and has a one-year-old son. E tem um filho de um aninho, one-year-old son, ok? Então, essas são as três pessoas que contaram aqui pra gente numa entrevista como que elas usam o inglês na vida delas, né? No dia-a-dia, no trabalho, em casa. E eu quero que você me conte aqui. Como que você usa o inglês no seu dia-a-dia? E como que o inglês aparece pra você no seu dia-a-dia? No trabalho, uma série, um filme que você gosta? Pra poder ver um programa de televisão que você goste? Como que você pratica o inglês? E como que ele aparece pra você no seu dia-a-dia? Como que ele é importante pra você no seu dia-a-dia? Deixa aqui pra teacher nos comentários que eu quero saber. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta pra fazer, também deixe nos comentários. Eu respondo todas as perguntas. Tá, já é? Então, agora, vamos ler o texto de novo. Praticar muito. Então, escute de cuidado. E depois, praticar sua conversa. Lá, 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 lá. Então, agora, chegou a hora de você praticar mais. Você vai ver o vídeo quantas vezes você quiser. Vai praticar bastante a sua audição, sua compreensão auditiva. Escute com cuidado, com calma. Preste atenção nas pronúncias. E depois, treine a sua fala, né? Lendo em voz alta, fazendo suas próprias frases, seus próprios textos. Tá, jóia? Então, agora, chegou a hora de praticar mais our class. Então, vamos ler de novo. Quem usa inglês? This is Mitsuhiko Tanaka, a computer programmer at an international publishing company in Japan. He is originally from Sendai, but he works at his company's offices in Tokyo now, where he lives with his wife, Tomiko, and their young son, Hiro. English is very important in our work. We use it to communicate with colleagues who speak many different languages at our office all over the world, says Mr. Tanaka. We also get visitors several times each year, so we use English for our meetings. At home, Mr. Tanaka gets new ideas about computing from websites in English on the internet. He also uses his English in social media to keep in touch with his friends all over the world. Meet Leticia Marques. She works as a financial manager for a Swedish automotive company in Curitiba, Brazil, where she was born and raised. She is single and she lives with her parents. I use English every day, Ms. Marques says. We use it in most of our emails and meetings and for calls to Sweden, the US, and France. In her free time, she likes to watch movies in English. It's good for my pronunciation, says. This is Hamsa Itani, an executive assistant at a four-star hotel in Dubai, in the United Arab Emirates. Mr. Itani lives in Dubai now, but his hometown is the city of Beirut, in Lebanon. At his job in Dubai, he uses English every day. Business travelers and tourists from many different countries stay at the hotel, and English is the most common language they communicate in. Sometimes, our guests need a tour guide, and if I'm not too busy, I use the opportunity to practice my English. When he's not at work, Mr. Itani enjoys watching English-language TV. It helps me a lot, he says. Mr. Itani is married and has a one-year-old son. That's it, guys. So, this is our text today to see how people use English in their lives. A gente vê como que as pessoas, algumas pessoas, usam o inglês na vida delas. Então, a gente pode ver aí a grande importância do inglês atualmente, né? A gente vive num período muito globalizado, a gente comunica muito fácil com as pessoas, a gente tem acesso muito fácil a informações, a pessoas, mas a gente precisa saber se comunicar bem. Pra isso, estude e pratique mais inglês. Então, I see you in our next class. Deal? Então, I see you. Have a nice one. Bye, bye. Bye.